Começa agora mais um giro de notícias. Aqui você fica bem informado. Pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente, em parceria com algumas universidades, formularam uma ração para peixes que inclui extratos naturais em sua composição. O principal efeito do extrato é ser agente alternativo promissor para melhorar a produção e o controle de doenças parasitárias no cultivo de peixes, evitando o uso de antibióticos sintéticos. Além disso, porteação antibacteriana pode ser usado para combater bactérias que mais acometem os peixes de piscicultura. Uma vez adotado pelos produtores, haverá uma oferta de alimentos mais saudáveis e seguros para os consumidores. É, isso é muito positivo. Quanto menos o uso de antibióticos, melhor. Quero chamar a sua atenção para esta informação. Uma nova tentativa de golpe por ligação telefônica vem utilizando o nome do Tribunal de Contas da União para roubar dinheiro das vítimas. Na fraude, os golpistas se passam por servidores do órgão e dizem à pessoa que ela tem valores a receber devido perdas financeiras referentes ao Plano Collor, que vigorou entre 1990 e 1991. Em seguida, os criminosos exigem da vítima um depósito bancário antecipado, em conta apontada por eles como condição para restituição da suposta quantia. O Tribunal esclarece que, em hipótese alguma, entra em contato direto com cidadãos, exigindo depósitos bancários. Então, é bom ficar atento. Mudando de assunto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu ontem o retorno das aulas presenciais durante pronunciamento em rede nacional de TV e rádio. Ele destacou que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos agora e nas futuras gerações. Além disso, o fechamento de escolas provoca consequências devastadoras para os alunos, como perda de aprendizagem e conhecimento. Segundo o ministro, a decisão sobre o fechamento e abertura das escolas não é do governo federal e o retorno pode ser feito com restrições sanitárias nas instituições de ensino básico e superior. Milton Ribeiro disse que a pasta investiu mais de R$ 1,7 bilhão para o enfrentamento da Covid-19 nas escolas públicas. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, avalia que o setor de carnes espera um aumento no consumo de frango, suínos e ovos, diante da diminuição na demanda por carne bovina. Segundo o presidente, houve uma diminuição na produção de carne bovina e um aumento na exportação, o que fez com que o boi aumentasse de preço. E as proteínas mais acessíveis são a suína e a de frango. O consumo de carne e suína aumentou 5,5%, já a de frango foi de 6,5%. Isso também liga a hábitos alimentares. E olha só, o maior museu de astronomia do mundo foi inaugurado em Xangai, na China. O museu tem 420 mil metros quadrados e abriga exposições, um planetário, um observatório e um telescópio solar de 78 metros de altura. Os traços e curvas do museu foram inspirados em três corpos celestes principais, estrelas, luas e planetas. O museu também abriga atrações como um relógio que produz um círculo de luz solar que reflete pelo chão ao longo do dia. Um telhado com o nascer da lua e uma cúpula de vidro investida que proporciona aos visitantes visualizarem o céu noturno. Ficou curioso para conhecer essa arquitetura astronômica? Vou deixar para você um vídeo que mostra esse encontro com o Universo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!